Capítulo 84, No Devido Tempo, em Eclesiastes 3.1, traz o nosso versículo tema. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Bom, as nossas atitudes dizem muito sobre cada um de nós, ainda mais no tempo em que vivemos, onde muito se fala e pouco se faz. E o Senhor se agrada com aqueles que têm atitudes, ações que diante da sua palavra não ficam indiferentes, mas que resolvem fazer diferente. E o mais importante, fazem a diferença. E quando falamos de como a sociedade, principalmente adolescentes e jovens, estão se comportando quanto a relações sexuais, podemos ver como o mundo está perdido em suas concupiscências. A cada dia a mais, vemos a vida sexual se iniciando cedo. Com isso, cresce o número de gravidez precoce, o número de doenças, vida sendo gerada sem compromisso algum. Sem falar que muitos sonhos, como viajar, estudar, são adiados ou até mesmo esquecidos, devido a esses fatos totalmente inesperados. Devemos agradecer ao Senhor todos os dias, pois em tudo Ele nos mostra a direção certa. O mundo tem o seu padrão, mas qual será a nossa atitude como cristão quanto a esse assunto? Devemos entender que tudo tem o seu devido tempo, e você deve entender que, apesar de estarmos tratando sobre esse assunto, o tempo em que você está vivendo é outro. É tempo de brincar, de estudar, fazer mensagens, conhecer e buscar mais de Deus. Desenvolver os seus dons e talentos. E algo muito importante também, é tempo de se guardar. O seu corpo é sagrado para o Senhor. Por isso, cuide muito bem dele e alimente ele tanto fisicamente quanto espiritualmente. E nunca use o seu corpo para desonrar a Deus. Cuide das roupas que usa, para que realmente o Senhor possa ser glorificado através das suas atitudes. Afinal, tu é templo do Espírito Santo. E nunca deixe de crer que, no tempo certo, você realmente estiver preparado em todas as áreas da sua vida, tu vai encontrar uma pessoa conforme a vontade de Deus, onde vai desfrutar plenamente da alegria de um casamento. A missão de hoje é o agir. Mude o foco da sua vida para o tempo de Deus. Ore comigo agora da maneira que tu conseguir. Deus, se pudesse ver o futuro, certamente entenderia o melhor o presente. Eu necessito da tua ajuda para acalmar as minhas ansiedades. Em nome de Jesus, amém. Em Isaías 33, 2, está a nossa palavra final. Ó Senhor, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes, se o nosso protetor todos os dias, ser o nosso salvador em tempos de dificuldades. Até a próxima! Tchau, tchau!